Ô, manhinha, manhinha, ó o que eu sei fazer. Menino elemento, como é que tu foi parar em cima? Eu subo um pedaço de parede como se eu sesse uma aranha. Desce daí agora. Não, mãe, deixa eu testar meus poderes. Que poder? Tu tá bebendo todinho estragado, é, menina? Não, eu sou a Kismet. Ó, eu vou te descer daí. Se tu subir de novo e cair, eu vou lhe dar uma surra por cima. E se eu cair, eu morrer? Se tu morrer, eu te mato, desgramado. Tá louco? Ninguém pode lhe matar além de mim, não. Não, deixa eu aqui. Não, bora, vem logo, se solta. Não, mãe, eu tô no habitat natural. Se solta, piolhento. Não, não me balanga não que eu vou cair. Não vai não, eu tô lhe segurando. Me deixa aqui nas árvores, eu sou o Chapolin da selva, do Tazã. Que Chapolin, diabo de Tazã, pai. Desça daí, presepeiro, bora, vambora. Eu vou subir mais. Menino, tá com a criança no corpo, diabo? Vem, desce daí, pelo amor de Deus. Segura na mão de Deus e confia, mãe. Eu vou segurar minha mão no meio de sua cara. Eita, pega na pega, pra que essa violência? É o último aviso.